Programa Entre Nós, um oferecimento Cinema Decor e Sacaro, seja diferente, seja exclusivo. Décio Almeida Dental Ateliê, Ricardo Proto Cirurgia Plástica e Le Cloé Ateliê. Olá, meus queridos, no Entre Nós dessa semana, minha querida Netomé. Vamos falar de café com o barista e empresário Luiz Fernando Leme, mais conhecido como Luf, o diretor do café Santa Fé. E aproveitando que vamos falar de café, Vivi Barbo traz pra gente uma super reportagem do Beer Garden, que reuniu cerveja artesanal, gastronomia e diversão. E coisa boa, hein? Fala a verdade. E agora, se você engordar nesses eventos, não tem problema, que vamos apresentar um sistema chamado 5S para o processo de emagrecimento com sucesso. E finalizando com chave de ouro, traremos o humorista Christian Hilário, que vai trazer o personagem, o bêbado conselheiro. Meu Deus do céu, bêbado conselheiro. Tudo isso... E muito mais... Aqui no Entre Nós. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Entre Nós. Sempre com o prazer de ter vocês na nossa companhia. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. E sempre também ao lado dessa vibrante profissional, que é a Nê Tomé, que ao meu lado faz o Entre Nós. Terceira semana, Joaim. Terceira semana, gente. Que maravilha. Tá tão bonitinha. Por que esse lencinho na cabeça pra segurar o cabelinho? É, porque a gente tem que estar inovando no look, né? Porque a gente tem que sempre estar melhor pra eles que nos assistem. Com certeza, né? E o pessoal tem aprovado você. Passou no teste. Olha, gente, muito obrigada por todas as mensagens. Alex, eu tenho tantos beijos pra te mandar. Vou te mandando aos poucos. Agora você tem meu WhatsApp? É, vou mandando. Agora você é máquina. Pode falar que eu vou mandando. Bom, hoje vamos falar de um assunto, meus queridos, que todo mundo ama. Pelo menos boa parte dos brasileiros adoram. Eu já não sabia dessa informação, mas já somos o segundo maior consumidor de café do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E segundo profissionais especializados, quem sabe logo, logo estaremos em primeiro lugar no consumo do café. Passaremos o tio-san. É, o interessante é que o café é um hábito que a gente tem todos os dias. Você toma cafezinho de manhã? Eu tomo de manhã com óleo de coco e canela. Óleo de coco e canela? Óleo de coco e canela. Mas a canela, será que é ideal colocar no café? Eu sei que ela é um termogênico, mas será que ela é um estrago? Ou ela dá um upgrade quando o pozinho não é tão bom? Você sabe que as pessoas usam uma canela quando o pozinho não é muito bom. Não, não, é então. Por isso que a gente tem um profissional, um expert, para poder contar para a gente tudo isso, né Alex? E o legal é que ele é sorocabano e ele foi premiado três vezes em Paris, selecionado de um dos seus produtos aqui fabricados na cidade de Sorocaba, e premiado em Paris. Olha só que chique. Nossa cidade é muito rica. Levou o nome de Sorocaba e o seu café, né? Conversou com o Luiz Fernando Leme, conhecido como Luffy, para os amigos de Sorocaba, do Café Santa Fé. Bem Alex, que satisfação do meu amigo, hein? Boa tarde. Prazer em estar aqui com vocês. Descobri agora que você é um especialista na elaboração de café, né? Inclusive dá treinamento para barista, você vai explicar um pouquinho para a gente. E eu queria saber o seguinte, primeiro parabéns pela premiação do Santa Fé. Encontrei com você num supermercado, me deu inclusive uma caixinha, uma caixinha não, um saquinho de café, que eu fiz em casa até liguei. Falei, meu, que café é isso? É covardia. Não, é covardia. Porque você toma um café desse, é igual andar em carro com direção hidráulica, para quem anda só em carro sem direção. Você criou um hábito complicado aqui e agora. Não sei tomar qualquer café mais, meu amigo. É, esse mercado, Alex, dos bons cafés, é um caminho sem volta. De tudo que é bom, né? Quando você começa, realmente é muito difícil você voltar para o mercado tradicional, né? Você realmente acaba melhorando o seu paladar e buscando cada vez mais produtos melhores. Essa premiação que você teve em Paris, né? Que participaram, foram 150 empresas de café em 25 países. O que levou a ganhar esse preço? Eu venho trabalhando já há 20 anos no comércio internacional da empresa. Eu sempre tentei tanto trazer tecnologias novas para Sorocaba, quanto exportar o nosso produto para fora do país. Tem alguns dados interessantes. Nós fomos a primeira empresa a exportar café verde diretamente para a China. Porque até então a China só comprava café de brokers. Nós ganhamos um prêmio na Itália também, em 2003. E agora, recentemente, essa premiação na França. Porque o que aconteceu com o mundo de café? O mundo do café, ele evoluiu demais, como evoluiu o computador. E hoje, você tem especialistas espalhados pelo mundo. E eles acabam criando competições, formas de se fazer café. E auditar se realmente esse produto é bom. É tão bom quanto o proprietário da empresa acha que é. Então, criou-se entidades, né? Como a VPA na França. Você tem o World Barista Championship, que é a entidade que também faz a competição dos baristas no mundo todo. E deve ser sensacional, né? Maravilhoso, maravilhoso. Eu participei de uma de cerveja. Oh, deve ser, você gosta. A convite da Estela Thuart, aquela cerveja da Bélgica. Eu participei de um evento de cervejeiro. Não, de tiradores de chope. É quase que um barista, né? No mundo da cerveja. E deve ser fantástico também. É uma experiência única. Eu fui... Explica pra gente qual que é a função de um barista. Função. A palavra barista é uma palavra italiana, né? Então, quando você pensa na palavra barista, é lógico que você vê o bar na frente da palavra. E nada mais é do que a gestão do bar. Então, a palavra barista, ela foi criada não para o profissional do café, mas sim para quem fazia a gestão do bar. E, como na Itália, todos os bares têm café, é muito difícil você ir num bar e não ter café. Eu até hoje não fui, não conheço. Criou-se essa profissão na Itália. Barista. Que é o gestor do bar. E hoje, o barista, ele é responsável e talvez seja o ator principal da cadeia do café. O Santa Fé foi lançado em 1954. Isso. Então, é muito tempo, né? Foi seu pai ou seu avô? Meu pai. A empresa hoje tem 64 anos e eu tenho o objetivo que eu preciso de Deus. Eu quero estar vivo quando a empresa completar 100 anos. O café dá longevidade? O café permite ter longevidade ou não? Ah, tem. Ah, tem. Com certeza. Ele está mais do que comprovado que ele é antioxidante, termogênico. Hoje, existe a bebida, as bebidas de café verde. E essa pergunta que o Alex me fez sobre a canela, não foi? Ela está usando pó ruim na casa, viu? É. É que de manhã eu tomo meu cafezinho preto com um pouquinho de canela e o óleo de coco. Então. Ela acaba com o café, eu sei disso. Não. É de manhã, gente. É só o primeiro. É muito bacana essa questão do café porque com as pessoas, normalmente quando estão comigo, já tem dificuldade para servir um café. Tem medo de colocar um café. Isso. E olha e fala assim, você não quer açúcar, né? Você não quer leite, né? E não é isso. O café é uma base neutra. Tome como você quiser. Então assim, se ele te faz bem com óleo de coco, com canela, ótimo. Pode tomar. Veja. Mas a canela disfarça a qualidade péssima do coco. Fala a verdade. Tudo que você adiciona, você acaba mudando as características originais do produto. Mas esse é o meu primeiro. Mas o café com leite... Tudo bem, eu estou brincando contigo. O café com leite é normal. O brasileiro toma. Vamos falar só um pouquinho de dados. Só no Brasil, nós estamos falando em 840 xícaras. Por pessoa. Por pessoa no Brasil. A produção hoje em toneladas chega a quase 23 milhões de toneladas ano. O Brasil. E nós somos o segundo perdendo a pena para os Estados Unidos. Mas lá o café nos Estados Unidos é o café cavalinho. Você viu falar do café cavalinho? É, mas é a receita, né? Pouco, pouco, pouco. É a receita. O Brasil hoje, como você bem colocou, ele é o maior exportador de café do mundo. Então tem uma produção em torno de 50 milhões de sacas e o mundo todo produz aí 160. Então o Brasil é disparado na faixa. O nosso consumo é de 22 milhões de sacas ano. Quer dizer, a gente vai passar aos Estados Unidos. Por que nós vamos passar aos Estados Unidos? Porque, de fato, eles estão habituados a tomar um café com uma receita diferente da nossa. Então nós tomamos uma quantidade de pó muito parecida com a dele e com uma quantidade de água menor. Mas é receita. Porque eles diluem mais o produto. O produto deles é tão bom quanto o nosso. O italiano toma um cafezinho pequenininho, né? O curto, né? O expresso. Qual que é o ideal quando toma um café? O curtinho, o expresso, o estreito? Como é que é? Então o expresso, o expresso ele tem receita. A história do expresso é muito bacana. O expresso foi criado por uma empresa chamada Vitória Arduino. Foi a primeira máquina de café da Itália. E a propaganda era um senhor que estava segurando a porta de um trem. Esse trem se chamava expresso. E com uma outra xícara passando na máquina de café que chamava Vitória Arduino. E em cima estava escrito Per Café Expresso. Então Para Café Expresso. Então ele segurando no trem e passando rápido pela máquina. E aí criou-se o produto expresso, escrito com S aí. Não é expresso com X. Café expresso é com X, que é adjetivo do café. Expresso é o nome próprio do produto. Expresso com S. E esse produto tem receita. São de 7 a 9 gramas de café, de 30 a 35 ml de água. Então ele é sempre a xícara curta. Por isso que esse café é o primeiro café expresso italiano, né? É curto. É curto que você toma. No Brasil você toma o pingadão, né? O pingadão, né? Agora Alex, se você quer saber, como o pessoal de casa quer saber, o porquê dessa grande produção de café e quase todos os benefícios, a gente tem um VT. Roda o VT, inclusive, créditos aí para a revista Galileu. Esse vídeo é muito bacana. Dá uma olhadinha. Quando você coa o pó do café ou liga cafeteira, dá continuidade a uma tradição histórica. Ela teve início no século XV, nos monastérios do Iêmen. Os religiosos usavam a bebida para se manterem acordados noite adentro durante seus rituais. Não muito diferente do que você quando tem que terminar um trabalho em cima do prazo, não é mesmo? A cafeína só te ajuda porque bloqueia os receptores da adenosina, um neurotransmissor que cuida da sua frequência cardíaca, pressão sanguínea e é responsável pelas sensações de sono e cansaço. Várias pesquisas mostram que quando é consumido com moderação, o café pode ajudar na prevenção de doenças como Parkinson, depressão e até câncer. Olha aí, gente, hein, Alex? Coisa boa! Boa! Assisti um vídeo, obrigada. Obrigado pelo cafézinho, Lufy. Agora sim, porque o café da TV é terrível. Agora com o Lufy, o Santo Lufy chegando, já teremos café, Santa Fé aqui na recepção. A gente ficou até mais animada agora. Agora é outra coisa, para receber nossos convidados, né? O café é super importante na hora de receber as pessoas. Nós não vamos poder entrar nesse assunto, Lufy. Você é um poço de conteúdo, cara. Pelo amor de Deus. Eu vou ficar quieto aqui. Não, eu quero que você fale o seguinte, Lufy. Faz mais! Como que a gente pode comprar um bom café na prateleira do supermercado? Essa orientação que eu gostaria que você desse para o nosso povo. Bom, é... No supermercado você não compra, então? É isso? Na verdade, você compra assim, existem vários tipos de café. Então você tem que buscar as certificações que esse café tem. Então, hoje você tem alguns programas de qualidade, como o da BIC, onde você consegue saber se o produto é tradicional, se ele é superior, se ele é gourmet, se ele é special. Tá. Né? Mas de preferência, assim, se você não conhece nada, uma loja de café especializada como a nossa, o Santa Fé Café. Certo. Aí você vai e você pergunta, olha, o que que é esse café? E na loja Santa Fé Café, você encontra cafés tradicionais, superiores, gourmets... Como aquele que me deu, inclusive? Exatamente. Você tem todo tipo de café. E você tem um premiado. Por quê? Porque a planta faz todo tipo de produto, né? O café é um fruto. Onde é o melhor terroir do café no Brasil? É no Brasil? É em Minas? É em Mogi? É onde? É em Campinas? E essa resposta eu não posso te dar, porque assim, o dia que existir a melhor terra, a melhor plantação, o melhor café, é sinal de que a gente parou de evoluir. Ah, entendi. Eu sempre falo que o melhor café é aquele que eu não tomei ainda. Hoje, Minas Gerais é considerado um grande produtor. Lembrando que dia 24 de maio agora, a gente é do barista, não é? É do barista? É do barista. Então a gente quer deixar o nosso parabéns. Obrigado. Na realidade, ele dá aula para o barista, né? Isso que eu ia entrar. Ele é consultor de café. Como seria a sua função? Já tem até um título agora. Eu já fiz tanta coisa, Alex. Eu já até nem sei. Ele é que nem a gente. Ele é que nem a gente. Olha, e o legal é que esse café que nós estamos tomando premiado, que é tomar um café considerado um dos melhores do Brasil, eles estão aqui na cidade de Sorocaba. Do mundo. Parabéns. Do mundo. Do mundo. Do mundo, Alex. Do mundo, né? 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 Ainda mais vamos ver, né? Ainda, isso mesmo. E não pode esquecer que é o Dia Nacional do Café. Do café. Do café também. Você sabe que o dia a dia da gente é uma correria, né? E a gente fica cansado, fica estressado, e muitas vezes a gente não tem mais aquele estímulo, principalmente a gente que é homem, e a gente falta essas vitaminas no corpo. O equilíbrio hormonal e o estresse acaba com a gente. Evidentemente que um café sempre é muito bom, né? Para animar. Mas para você que está desanimado, já não tem aquele pique para trabalhar, domingo já fica com aquela depressão pensando na semana toda, já não chega em casa, não tem pique com as crianças, e falta ânimo para namorar. Olha, gente, eu vou falar por mim, ó. Grand Senior. Esse produto aqui é revolucionário. Ele foi muito bem estudado, elaborado pela Natofibras, para poder sustentar, para alimentar o homem na falta de vitaminas no corpo. Isso aqui traz, resgata para você ter um bom relacionamento, né? Porque é importante... Total, né? Casamento, a gente tem que estar a autoestima lá em cima. Esse produto tem feito um sucesso. A Natofibras hoje tem o maior site de vendas de produtos naturais no Brasil. E eu gosto de falar daquilo que realmente eu provo que é bom. E Grand Senior, com certeza, tem mudado a vida de muitos homens e ajudado muitos casais a manter o relacionamento lá para cima. Confere o vídeo aí. O maior vilão dos tempos atuais? O estresse. Ele pode afetar homens e mulheres, causado pela exaustão física e mental. O estresse afeta diretamente a vitalidade e a disposição de todas as pessoas. E ter estilo de vida mais saudável inclui uma vida sexual ativa. Vida sexual ativa traz felicidade. Felicidade traz confiança em tudo. Então, se você está precisando de ajuda para melhorar a vida a dois e mudar de vez a realidade que está passando hoje, conheça a solução que a Natofibras traz para você. Grand Senior, um suplemento de vitaminas e minerais que pode te ajudar a ter mais disposição e aumentar seu desempenho sexual. Grand Senior pode trazer à sua disposição de volta, trazendo muito mais vitalidade para o seu dia a dia. E sabe o que é melhor? Não tem contra-indicação. O que você está esperando? Recupere a sua vida sexual comprando agora mesmo o seu Natofibras Grand Senior. Natofibras, você bem de novo. Eu ia mandar para o seu marido, mas hoje... Não, acho... Mas nós hoje, exatamente. O meu convidado está aqui o Grand Senior. E eu vou tocar então com você. Eu vou ganhar o Grand Senior. Você toma dois por dia. Dois por dia, todo dia de manhã. Eu vou te dar um pacote de café. Ó Alex, muito obrigada. Esse é um café especial? Com certeza. Esse é o que ganhou medalha de gourmet no campeonato. Não, você está brincando. Aquele que você me deu, qual que era? Que lindo. Você já me deixou um viciado em café bom. Então, mas aí Alex, isso é um caminho sem volta. Foi o que eu te falei. É um caminho sem volta. Agora você realmente vai ter que ficar passando nas minhas lojas e comprando café. Não vai ter jeito. Nós dois, né? Que delícia o cheirinho. Não, é encantador. Obrigado, meu querido. Fico muito feliz. Obrigada. Isso é uma entrevista curtinha. Eu não imaginava que você fosse um poço desse conhecimento, a cultura astronômica que faz parte do café. Brasil, estamos em segundo lugar. Esses dias mesmo eu entrevistei um chocolatier, que é o Alexandre Barros, que é o maior especialista de chocolate do Brasil e o melhor cacau também eleito do mundo, é o cacau brasileiro. Foi eleito agora. Nós tivemos a Praga das Bruxas, que não deu certo o nosso cacau, que agora voltou. E o café sempre foi um reinado grandioso do Brasil, né? Claro, claro. Só que agora nós estamos em segundo e devemos tomar a primeira posição. Em exportação, somos os primeiros, disparados. Desparados. Qual o melhor café do mundo? O que eu não tomei ainda. Olha que lindo. E qual é o melhor café brasileiro? Aí eu sou suspeito para falar. É Santa Fé, com certeza. Muito obrigada. Tchau, meu querido. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Fique com a gente aqui entre nós. É isso aí. É descontração, mas com muita informação. E cultura. Há 50 anos no mercado, a Conforpes Podologia é referência em tratamentos podológicos com alto nível de conhecimento e tecnologia. Nossos profissionais são certificados com excelência, o que confere os melhores resultados nos tratamentos de calos e calosidades, micoses, prótese de unha, verruga plantar, cuidados de pés diabéticos e corte de unha adulto e infantil. Prevenimos, diagnosticamos e tratamos a saúde dos pés com carinho e o conforto que só a Conforpes Podologia pode oferecer. Marque a sua consulta e deixe os seus pés nas melhores mãos. E aí? Alex, voltamos. Você sabe o que ficou bom esses lábios purple? Purple way. Lime or rich. Purple way. Já te ensinei que é fúxia. Fúxia é purple? Não. É a junção do pink com o rosa. Junção do pink com o roxo. Mas você não tem outra cor? Você só gosta de fúxia aí, fúxia pra cá, fúxia pra lá? Ah, o que que é isso? Já estudou colorimetria? Colorimetria que fala? Exato. Colorimetria. Como? Colorimetria. Colorimetria. Falando em colorimetria, a vida da gente tem que ser colorida, não tem? Certo. Mas a cor tem que vir de onde? De dentro. Exatamente. E pra vir essa cor de dentro, a gente tem que estar com uma autoestima... Elevada. Pra você, o que é ter uma autoestima elevada? Assim como o público de casa, o que é ter uma autoestima elevada? Primeiro é encontrar o caminho do meio, o equilíbrio, a paz e espírito, porque com a paz e espírito você consegue observar melhor tudo que acontece ao seu redor. Pra você olhar pra natureza, pra você observar as pessoas, ouvir as pessoas, afinal de contas temos dois ouvidos e uma boca. Então temos que dar a devida atenção e eu acho que isso me traz uma... Uma leveza. Uma verdadeiro valor da vida e com isso também, é claro, a saúde. E o bem-estar. O bem-estar. E a leveza. A amagreza, né, querida? A amagreza. Olha, olha aqui, olha aqui, olha, tô emagrecendo, hein? Tá, você está emagrecendo. Adeus àquela pança, adeus àquela pança. E se você tá aí, também quer emagrecer, assim como o Alex tá emagrecendo... Estou emagrecendo, eu emagreci 16 quilos, 16 quilos e a gente sempre quer alguma coisa a mais. E como é que foi esse projeto? Projeto 5S, você não conhece ainda? Você conhece? Eu já ouvi falar, mas não conheço. Então vamos conhecer? Você foi lá, né? Eu fui lá conferir, além de ter feito, vou mostrar tudo pra vocês. Acompanhe. Fique bonito, fique bonita para o verão. E fique magro. Principalmente tratando no inverno, que é a melhor época. É a melhor época, porque aí você chega no verão, já conscientizado para o resto da vida. É um programa que é para o resto da sua vida. Vamos ouvir, então. Chega de dietas mirabolantes, dietas que não surtem efeito, dietas maçantes. Hoje trazemos pra vocês uma dieta totalmente diferenciada. Uma dieta saudável, sustentável, sociável, saborosa e simples. E essa dieta, eu sou prova viva dela. Então, quer saber como funciona o 5S? Vem com a gente! Eu faço o método 5S há dois meses. Já estou indo para os 15 quilos que eu consegui eliminar nesses dois meses. Eu não tenho nenhum tipo de dificuldades em fazer esse método. Consigo ter uma vida social. Não passo fome. Estou bem satisfeita com o método. Mudou totalmente. Eu tenho uma vida muito mais saudável. Muito mais disposição. Mudou meu paradigma em relação a muitas coisas. Inclusive, eu sou confeiteira de formação. Confeiteira tradicional. E aproveitei essa minha mudança no meu estilo de vida pra poder mudar também a minha forma de trabalhar. Estudei doces fit. Estou lançando uma linha de doces fit justamente por causa da minha mudança no meu estilo de vida. Então, só me acrescentou pessoalmente e profissionalmente. De acordo com a dermatista, psicóloga e coach de emagrecimento habilitada pelo 5S, Aline Del Rio, o novo estilo de vida parte de estratégias saudáveis focadas na sustentabilidade. O 5S, estilo de vida, ele funciona com 5 estratégias. Essas estratégias são tudo natural, tudo que vem da terra. Então, gente, a primeira coisa que vamos fazer, mudar a alimentação. Essa alimentação, ela deve ser simples, saudável e saborosa. Onde a gente escolhe os alimentos com índice glicêmico menor, Então, ele não dá picos de insulina no seu corpo. E a alimentação é totalmente anti-inflamatória. Essa é uma das estratégias. A segunda é o acompanhamento diário com a nutricionista via aplicativo. Então, a gente vai acompanhar todo dia a evolução do paciente. Outra coisa são os dois suplementos alimentares, Que é o ômega e o polivitamínico exclusivo do método. Também temos a parte da estética, Onde a gente vai fazer uma desintoxicação metabólica Com uma manta com infravermelho. E a plataforma vibratória, que vai funcionar pra oxidar um pouquinho, Queimar um pouquinho essa gordura. Outra coisa que é fundamental a gente fazer, É na primeira consulta, já na primeira consulta, A gente fazer o exame de bioimpedância. Esse exame vai determinar pra gente o quantos quilos você tem, O quanto de gordura corporal você tem, O quanto de músculo e gordura visceral, Que também é muito importante e é a de mais risco pra nossa saúde. Então, toda vez que a paciente vier até a clínica, A gente vai fazer essa bioimpedância Pra acompanhar como tá a composição corporal. Porque é isso que a gente tem mais interesse, né? Em ver a sua saúde em primeiro lugar. Um método que promete eliminar até 15 quilos em um único mês. Vale ressaltarmos que a perda de peso depende da disciplina de cada paciente pra dar certo. O método 5S é um estilo de vida que obteve grandes resultados. Comprovado cientificamente, já atendeu mais de 27 mil pessoas, Totalizando 180 toneladas de quilos perdidos. Um método procurado principalmente por pessoas com sobrepeso, Obesas e até mesmo pelos falsos magros. O nosso 5S voltado para os falsos magros, Tem uma alimentação diferente do que pra obesos e sobrepeso. Isso porque a gente precisa, É obrigatória atividade física, A gente precisa aumentar a massa magra e diminuir gordura. O corpo do falso magro, ele não está totalmente inflamado. Então, pra gente, a gente é só realmente fazer essa transposição de gordura e músculo. Muitas mamães também se deparam com a obesidade infantil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, É um dos problemas de saúde pública mais graves do século XXI. Um outro público que nós atendemos são as crianças. Então, começa a partir dos 5 anos até a partir dos 13 anos, A gente tem uma alimentação totalmente diferente. Lembrando que criança está em fase de crescimento, Então, a gente não pode ter nenhuma restrição. Então, o objetivo principal pra tratamento da obesidade infantil É a gente fazer um trabalho com os pais. Então, a gente vai fazer essa orientação com os pais Ou com a pessoa que é responsável pela alimentação da criança E fazer uma reeducação. E como que a gente faz essa reeducação? Através de coisas mais lúdicas. Então, nós temos jogos, livros de história, historinhas E também o nosso kit de nutrientes aqui que a gente mostra. Por um exemplo. Vamos lá. Nuggets de frango. Olha isso. Quanto de gordura vai em 3 unidades de nuggets de frango. Então, você imagine só. Se pra nós adultos já assusta, imagine pra criançada. Então, tudo isso a gente faz no método 5S Kids Que aí a gente vai englobar toda essa parte de reeducação E fazer a criança, além de emagrecer, levar uma vida saudável o resto da vida. Olá. Eu me chamo Flávia Quiroga. Eu me chamo Sofia Rodrigues. Eu tenho 11 anos. A Sofia participou do método 5S no ano passado Onde ela conseguiu conquistar um ótimo resultado A Sofia perdeu em torno de 6 quilos Bastante medidas Ela perdeu em torno de 14 centímetros de abdômen 3 centímetros de pescoço Quase 5 centímetros de braço E conquistou tudo isso por conta da sua força de vontade Disciplina, né? Em relação ao método 5S Que foi um método que ajudou bastante a gente A 5S me ajudou bastante por conta Eu tinha muita ansiedade, assim Eles me ajudaram nessa ansiedade No começo foi difícil, mas no final foi super legal Eu gostei bastante, me ajudou Obrigada 5S, Home Spa Eu agradeço a vocês O 5S traz uma equipe de profissionais totalmente renomados São médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e esteticistas Todas para acompanhar o seu processo de emagrecimento Eu já tenho o meu método E você, tá pronto pra ter uma vida saudável? Aline, tô esperando você aqui, hein? Vou cantar pra você Ontem eu tenho o torneio na areia Lembra da música? Não, mas tudo bem bom É Aline, é uma versão americana empobrecida no Brasil Mas olha, Alex cantou pra você Aline, Aline Vem pra cá Vem pra cá com a gente no nosso estúdio maravilhoso Mas parabéns pelo projeto 5S Não é incrível, Alex? Então a gente tem três possibilidades Uma mais simples, uma intermediária Aline vai explicar tudo pra gente É um projeto cabrano de todo mundo Falando em projeto cabrano de todo mundo A gente tá muito chique aqui hoje na nossa sopa, né? Ah, nosso sofazinho lindo, né? Olha que sofá mais lindo Alex, por favor, apresente esse glamour todo pra todos nós Pois não Gente, nada melhor do que um sofá confortável Olha que delícia de sofá Não é bom demais? Sabe aonde? Na Sofá Decora Que é uma loja especializada em confecção de sofás Que vão deixar a sua casa ainda mais elegante E com o precinho que cabe no seu bolso Sabe por quê? Porque a Sofá Decora tem fabricação própria É isso mesmo Estofados direto da fábrica Que garante condições bem especiais para você Conheça o showroom da Sofá Decora E se encante, assim como nós estamos aqui do Entre Nós Encantados com a variedade de modelos E claro, com a qualidade que só o fabricante pode oferecer Sua família merece esse conforto, não é verdade? Ó, lojas em Piedade Alô Piedade Tem Sofá Decora No centro de Sorocaba, na Afonso Vergueiro E também no bairro Campolim E aí E aí E aí Eu voltei agora pra te dar Porque aqui Gente, hoje ele tá muito poético Poesia Tem uma poesia de... Sabe uma poesia de qual assim? Agora não Tem que ser honesta Tem que ser do Manuel de Barros, né? Aquele poeta... Mário Quintana Não vou lembrar nenhum, né? Nossa, tem cada pessoa linda O Brasil é bom A única coisa que eu lembro é um trecho de Vygotsky Vygotsky diz assim O coração fica dentro do peito Eu fui feito somente de coração O coração fica dentro do peito Eu fui feito somente de coração Vygotsky Eu tenho uma minha Minha Vai, o seu bordão O meu bordão é o seguinte Quer fazer sucesso na vida? Ande com pessoas de sucesso E aí você terá sucesso Exatamente Certo? Certo E sucesso não é de dinheiro, não É de informação, de cultura, de... Coisas que o dinheiro não compra, gente É, de luz Evulsão Evulsão Por falar em estar bem Nada melhor do que curtir a vida A vida Sair de casa Não ter preguiça Ter disposição Pra você num evento Como esse que rolou Em Sorocaba Levar amigos, os filhos Não tem ninguém Vá sozinho Mas vá se divertir A Vivi fez uma matéria muito legal Incrível E ela mostrou tudo Pra todo mundo Que une o que a gente mais gosta Tem espaço kit pras crianças Tem que levar a nossa tropinha Lógico Depois tem cerveja Gourmet Comidinhas E comidinhas E comidinhas E diversão E felicidade Aham Bom demais? Roda o VT aí Gente, sabe onde eu estou? No badalado evento do Shopping Iguatemi Beer Garden E vou mostrar tudo para você Não sai daí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos aqui no mini calzone do Shopping Iguatemi, que faz o maior sucesso. São 18 sabores, gente. Um mais famoso que o outro, principalmente o de frango. E agora tem um que é sensacional, que eu vou chamar o proprietário para falar para a gente. Vamos lá? Eu estou aqui com o Rogério, que é o proprietário, e ele vai falar para a gente desse famoso lanche. Conta para a gente, Rogério, qual é o nome do lanche? É o nosso famoso Max Beef, né? É uma carne suculenta, bem macia, e esse mini calzone é com 4 queijos. Então ele vem com parmesão, mussarela, provolone, requeijão, e fica muito suculento. É o nosso calzone mais vendido, é o campeão aqui. Vem experimentar. Gente, olha, é por isso que é o carro-chefe, só tem aqui. São 18 sabores, né? E eu queria saber também do suco, porque o suco é diferenciado. É, os nossos sucos são os únicos que são realmente naturais, frutas selecionadas, e nós pegamos as frutas, as melhores frutas de cada estado. Então pode vir conferir, a gente tem diversas frutas de todos os locais, bem fresquinho, gelado, e várias combinações também, desde detox até as mais tradicionais. É natural. Olha, suco natural não se acha em todo lugar, e aqui variedade não falta. Não falta variedade, nós temos calzones doces, salgados, e além de todos os sucos e os smoothies. Os nossos açaís, os nossos sorvetes, vem conferir. E agora o que a gente vai mostrar pra vocês? Fala lá pra eles. A gente vai mostrar o Max Beef, e a gente também vai mostrar o nosso açaí, o nosso mega ligado. Nosso único açaí batido na hora, batido com banana, xarope de guaraná, e com camadas de leite ninho. Você vai ver, você não vai resistir. É isso aí, eu vou mostrar pra vocês agora o mega ligado. Esse é o mega ligado, o açaí do mini calzone, que não contém conservantes, ele vem direto da Amazônia, é batido com banana, camadas de leite ninho e xarope de guaraná. É gostoso saber que você pode. Gente, esse é o mega ligado, o famoso açaí, aqui, do mini calzone. Amazônia, 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 amazônia. É gostoso saber que você pode. Vem pro mini calzone. Vem pro mini calzone, amazônia, 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 amazônia Depois de um grande sucesso em São Paulo, olha só o que acaba de chegar em Sorocaba. Cervejaria Imperatriz, com mais de 16 estilos de chopp, gente. E vem muito mais por aí. Confira! Um dos carro-chefes da cervejaria é a Pilsen. E a gente vai falar com o Marcos agora que vai explicar pra gente o porquê. Vamos lá, Marcos. Olá, tudo bom? Obrigado pela visita, né? Nós que agradecemos. Bom, a Pilsen nossa é o carro-chefe hoje da Imperatriz, até porque ela consegue atender o paladar da maioria dos brasileiros, né? Então a gente conseguiu acertar uma receita muito tranquila, muito legal, e onde agregou, né? Agregou muito. E hoje estamos vendendo bem e bem aceita pelo mercado. Ela é leve, você me disse, refrescante, é isso? Exatamente. É o paladar do brasileiro. Hoje o brasileiro, com o nosso clima muito tropical, muito quente, busca uma cerveja refrescante, né? E com sabor, com sabor, com certeza. É isso aí. Agora a gente quer saber um pouquinho mais da fábrica que Sorocaba recebeu tão bem e já é sucesso. Então, hoje a fábrica nossa, que é situada em Sorocaba, está se tornando uma das principais fábricas e uma das maiores da região, onde, além de ser maior, nós vamos ser totalmente autossustentável, tanto no consumo de energia elétrica, água. Então vamos ser uma fábrica exemplar. Então é isso que a gente buscamos pro nosso futuro, uma fábrica em Zembar, com produtos bons e sustentáveis. É isso aí, repleto de novidades. E onde a gente encontra os produtos? Hoje nós temos alguns bares, algumas choferias de produtos artesanais que representam, que revendem nossas cervejas, alguns supermercados e estamos aumentando. Cada dia mais, logo, logo vai estar na sua mesa. É isso aí, gente. Imperatriz na sua mesa. Imperatriz, cerveja nobre para todos. É isso aí, gente. Sabe o que você encontra aqui, no Clube da Criança? Diversão. É isso mesmo. Diversão para a criança e tranquilidade para os adultos. Diversão para a criança. A Thalita estava me explicando que além das festas personalizadas, profissionais qualificados, banco de horas e muito amiguinhos, tem mais uma novidade para contar para a gente. Sim, os pais também podem deixar as crianças no Clube da Criança para ir fazer suas compras. Crianças a partir de dois anos já podem ficar sozinhas também. É isso, gente. A partir de dois anos de idade. Você deixa a criança aqui e vai fazer compra tranquilo pelo shopping, né? É na Ala Sul. No piso Sorocaba. No piso Sorocaba. É isso aí. A diversão mora aqui. Não piso Sorocaba. Alex, você conferiu de perto, né? Eu adoraria ter ido, mas não fiquei sabendo. Ju, eu não contei para eles. Você não assistiu no Instagram, gente, mas eu postei no Instagram. Você postou, mas não. Fiquei sabendo do evento porque assim, não fui convidado, não lembro. No próximo eu te levo. Obrigado. Com muito prazer. Obrigado, obrigado. Ainda mais cerveja, porque eu amo cerveja. A artesanal tem uma evolução fantástica no mercado. E vem crescendo, né? Nos Estados Unidos, estamos falando de mais de 5 mil micro cervejarias. 5 mil? 5 mil. No Brasil ainda é pequenininho o processo, mas tem evoluído bastante. Você vê o sucesso do evento. Temos grandes mestres cervejeiros. Você toma uma cerveja ou só conversa? Você não bebe nada? Eu sou muito honesta, gente. Cerveja eu não tomo porque eu digo que amargo basta a vida. Eu gosto de champanhe. Desculpa. Ah, meu Deus do céu. Minha bebida preferida. Geralmente, os homens gostam de cerveja. Tem muitas mulheres que tomam... Eu prefiro uma fonte de champanhe. Mas a comidinha a gente não abre mão, né, Alex? Mentira. Acabou comigo. Bom gosto. Olá. Hoje eu vou contar pra vocês um pouco sobre os móveis que a Cinema Decor tem pra quartos. Essa imagem que vocês estão vendo é um projeto da arquiteta Cíntia Buganza. Nesse quarto, quais são os itens, os produtos que a Cinema Decor tem nesse quarto? Vocês estão vendo na imagem. Aquela chese lá no fundo, a cabeceira de cama, a mesa, as cadeiras dessa mesa, os dois tapetes, as poltronas que tem ali na lateral também. Todos esses produtos são da Cinema Decor. Todos estudados de acordo com o tamanho do quarto. Ele é um médico, ele quis realmente essa sala ali pra ele trabalhar à noite. Tem também as lanternas, aquelas luminárias que vocês estão vendo perto da lareira. Então a Cinema Decor tem móveis pra casa toda. Não só o cinema ou o gourmet, a gente tem móveis pra casa toda. Venham conhecer e eu quero contar uma outra novidade pra vocês agora. A Cinema Decor, a loja, é em formato de mostra. E agora a gente está finalizando todos os ambientes, pra deixar tudo muito lindo pra vocês, pra em abril lançar a mostra 2019. Com todos os lançamentos, cores, tendências, móveis. Então venham tomar um café comigo. Venham conhecer a mostra a partir de abril, tá? Que aí vai estar tudo finalizado. E eu convido a todos a vir pra Cinema Decor e conversar com a gente. Música 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 Estamos de volta com mais... Entre nós, olha aqui, ó. Trazendo informação... Netomé! Alex! Será que ela tem chulé? Ai, que coisa mais boa. Nossa, ficou feio essa guia aí. Ué, tem que fazer alguma brincadeira, né? Alex, deixa eu... Vamos falar de coisa séria. Isso! Vamos falar de coisa séria. Você fala? Você fala. Você sabia, Alex, que hoje em dia as estatísticas mostram que o álcool mata mais do que tuberculose, HIV e entre várias doenças? O álcool? O álcool. É, o álcool consumido de forma muito intensa realmente leva à morte, sem dúvida alguma. E desgraça famílias, gera tristeza pra tudo quanto é lado, porque infelizmente há uma discórdia muito grande, né? Além da violência. E não é aquela história de que o álcool entra e a verdade sai. Isso não existe, gente. O álcool é uma doença. O alcoolismo é uma doença. É importante a gente frisar isso, porque a vida é feita de equilíbrio. Então você não precisa beber. Você não precisa se matar pra beber. Toma, vai tomar um uísque, toma duas doses. Não toma uma garrafa inteira. Três doses. Ou uma dose. Uma dose também, pelo amor de Deus. Nem você com... Uma, vai. Não, é uma dose. Toma três dozinhas. A gente pode tomar três, quatro doses. Não faz nada. Se você cheirar o álcool, ela cai de costa. Eu caio de costa. Agora, mas nós temos um convidado aqui que você pode dar um barril pra ele que ele toma tudo e vai ver se é água. Você tá no rompo? É um rompo. Você tá rompando? Você tá com fome? Não, não sou eu. Eu também não. Nós trouxemos aqui mais uma vez o nosso querido personagem que está rompendo, né? Que é o nosso Cris Hilário. Exatamente. Que é chamado de hoje com o personagem. Ele é o bêbado conselheiro. Bêbado conselheiro? Pode. Mas ele é um ex-bêbado. Ele acha que é. Ele acha. Então vamos ver se ele consegue convencer as pessoas que são... Ô, Berlamindo. Berlamindo. Oi. Ô. Oi. Oi, que... É, gente, ele tá despertando ainda. O senhor está numa entrevista de televisão, Berlamindo. Ih, eu tô na TV? Você tá na TV. É, tá na TV. É verdade. Tem um monte de gente te assistindo agora. É verdade. É. Oi. Mãe. Eu tô na TV. Eu volto pra casa ainda hoje. E você não tá bêbado, né? Quem disse que eu tô bêbado? Mas aqui a gente pediu pra você hoje, Berlamindo, falar que você já é um ex-alcólico, pra dar conselho pra gente. E você, Perejito, parece que tá elevado? Não, elevado de espírito. Ah, elevado de espírito. Elevado na consignação da bebida, da cajibrina. Da cajibrina. Da cajibrina, cara. E você tá dizendo aqui, porque como que você começou no vício da bebida? E eu comecei quando eu era pequenininho, né? Eita. Eu tenho três irmãos, né? Eu tenho o Gabriel, o Gustavo e eu sou o Berlamindo. Meu pai colocou o nome de Berlamindo. Olha que nome mais... É nome de pomada, né? Pomada, isso mesmo. Parece Beladona, lembra? Beladona. É Beladona, é Beladona. Ah, não é Peladona. Beladona. Peladona. Eu falei Peladona. Eu falei, totalmente Peladona. Eu quando bebo, eu saio pelado na rua. Mas você não bebe, né? Não faça isso em casa, viu? Você não bebe mais, né? Parei, parei beber. Por quê? Comecei a beber quando eu era pequenininho, né? Aí, assim, eu tava lá chorando, acabou o leite, né? Porque eu tomo Nã, né? Eu tomava Nã. Nã é chique, hein? Nã é chique, é. Chique. É Nã Sminoff, Nã Vodka, tudo isso que eu tomava. Aí acabou, a minha mãe começou a colocar o quê? Começou a colocar água aberta. Água aberta, sabe? Água aberta. Que passarinho não bebe. Passarinho não bebe. Exatamente. Comecei a beber, aí comecei a tomar, aí eu comecei a ficar. E melhorou bastante. Eu tomava assim. Não tinha doença, tinha nada. Nada. Eu chorava, fazia assim, ó. Aí eu fui colocar o amigo de mim, e ia fazer assim. Capleno. Que legal. Ô Peladona, conta pra gente aqui uma coisa. Você acha que o álcool tem cura mesmo? Você tem convicção que curou? Você tá curado. Eu tô... Gente, olha pra mim. Tô olhando. Olha no ensaio. Eu tô chique, nude. Aprendi a me vestir. Depois que eu parei de beber. É diminuir o álcool. Diminuir. Diminuir. Tô com que eu só a gasolina agora no carro. Porque álcool fala de manhã, né? Ah, certo. Mas eu tô fazendo o quê? Tô são. Tô são. Super. Saber que eu tô são? Dá licença, eu quero fazer uma pegadinha com vocês. Ah. Pra ver quem é que tá bêbado aqui no estúdio. Pra ver se eu tô bêbado. Olha o desafio, gente. Ou é só vocês que estão bêbados. Meu filho, eu faço questão de participar. Dá licença, deixa eu pegar aqui esse papel. E é muito simples, ó. Eu vou soltar esse papel, eu vou colocar na mão. Eu vou fazer aqui assim, ó. Eu vou soltar e vocês têm que pegar. Esse é o teste pra saber se a pessoa tá bêbada ou não. Certo. Teste número um. E mim? Farrinho, hein? Você que tá indo em casa, ó. Vamos focar nele. Aqui, ó. É muito simples, né? Ah. Certo. Peguei. Não tô bêbado. Quero fazer com você. Ou com a Tomé que bebe. A Tomé bebe pouco. Ela diz que bebe champanhe. Essa é uma mé? Champanhe. Não é Tomé. Não é Tomé porque... Você também toma? Não, não tomo. Toma mé? Não tomo mé. Eu tenho que ver pra crer, gente. Ver pra crer. Isso, então. Faz com a Alex que tem que ver pra crer. Vou fazer com você então aqui. Você vai colocar o dedo no mé aqui assim. Aqui. E eu vou soltar. Tá. A sua intenção, você tem que segurar. Você não segurar porque você tá alcoolizado. É, eu tô. Tá? E eu tô bom, tá bom? É muito simples. Gente, de novo. Pelo amor de Deus. O negócio é muito simples. Foi o vento. Foi o vento. Segura. Ó, eu vou soltar. Vou colocar até mais pra cima. Tá. Eu vou soltar, tu tem que pegar. Você não pode deixar... Gente, tá ruim mesmo, cara. Gente, desliga o ar. É o ar que tá interfingando. Você tá muito ruim, cara. É simples, ó. Presta atenção. Olha como é fácil. Soltei, peguei. Vai lá, rápido. Eu não me peguei. Ó, é muito simples. Tá o reflexo. Não tá muito bem seu reflexo. Meu Deus do céu. Tá muito, muito, muito bom. Então, quer dizer que eu tenho... Isso aí é o resquício de álcool no meu corpo? Isso é resquício de álcool no seu corpo, né? Que isso já vem de gerações e gerações. Mas isso passa. 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 Gerações, viu? De gerações. E quais são as dicas essenciais pra gente beber? Ah, as dicas. As dicas pra vocês poder bebê. Bebê social. Bebê e parar de beber. Já foi em casamento e nunca fez escândalo, né? Em casamento? Nossa senhora, não. Casamento eu sou comportado. Uma vez eu fui num casamento. Essa foi muito desculpa. Eu tenho que contar pra vocês. Tava ali parando de beber. Tava deixando a caja de brilha e tal. Aí foi num casamento. Sabe? Tinha um monte chique, famoso, né? Cheio de carro na frente e tal. Aí, só rapidinho, só. Gente, não tem um garçom aí, né? Pra fazer um negocinho pra tomar? Mas tem a garrafa na mão, tá vazia já? Perguntar. Tá, mas pra poder tomar no bico? Ó, dê. Dá licença então. Fica à vontade. É água, né? Passarinho não bebe. Aí cheguei no casamento. Tudo isso. Não, segurança olhou pra mim. Eu sou convidado na noiva. Pode deixar entrar. O cara, tudo bem. Entrei. Cheguei lá, comecei com a sua cerimônia, comecei a bater palma. E eu falei assim, ó, que hora vai ser o batizado aí? O cara, aqui, pelo amor de Deus, isso aqui não é batizado, isso aqui é o casamento. Ih, desculpa. Vi no lugar errado. Aí tava passando a garrafa do lado, peguei um copo, já deu um gole. Pronto. Deu um gole, porque é aquilo que você falou. Um golinho só. Pra dar aquele susto, né? Pra dar o susto. Pra dar o susto. Aí gaitaram assim, quem é conto desse casamento, levanta a mão. Aí eu levantei a mão. Levantei a mão. Chico, o que você é conto do casamento? Chico, eu sou conto do casamento. Porque o casamento, o cara vai parar de beber. A mulher acaba com o homem. Você vai acabar com o homem, não deixa o bebê mais. Ah, a mulher não deixa o bebê. Não deixa o bebê, porque aí você tem que comprar isso, tem que comprar aqui, tem que pagar as contas. Não dá dinheiro. Aí não dá tempo. Aí eu falei, me expulsaram. Porque o padre perguntou, você teve que exprimir, só a vontade. Exatamente. Tem uma vez que o padre falou assim, o padre falou, gente, acabar com a bebida. Tem que parar de beber. O bebê faz mal. Faz mal. Tá todo mundo de pé lá. Tá todo mundo de pé, né? Aí o padre falou assim, gente, é o seguinte, ninguém vai entrar pro céu se vocês não parar de beber. Então todo mundo senta, pode sentar. Aí todo mundo sentou, ficou eu e o padre de pé. O padre disse, viu? E aí, rapaz, você não vai sentar, não quer ir pro céu, não? É, seu padre. Se você tá de pé, quem dirá? Eu tô de pé. Então nenhum dos dois vai entrar pro céu. Então tem um dos dois, bebe pra caramba. Falei isso pro padre. O padre me enxotou de lá. Agora conta pra gente, quais os males que você achou que a bebida causou pra você? Ah, e aí acabou comigo. Verdade? Acabou, acabou. A minha mulher vive brigando comigo. Você é casado ainda? Eu tô, tô casado. Ah, você não tava bêbado no dia do casamento? Não, não tava, tava assim. Eu tinha tomado só cinco conhaque e três minof e dois dreia. Mas não tava bêbado, tava bom. Aí minha mulher, não é assim, gente, o álcool acaba com o casamento. Acaba com o casamento, acaba com o trabalho, acaba com tudo. Acaba. E aí se eu desmontei, dá cirrose, eu tô, eu tive cirrose. Já curou, tá curado? Divisou, tô curando. O que curou? Oi? O que curou? Mais bebida? Não, não foi bebida. Eu tomei, comecei a tomar leite no lugar de conhaque. O gosto é diferente. Porque o leite é branco, né? A bebida é transparente. Então não cola muito bem. Aí eu fiz... Ih, gente, tá tocando aqui no telefone. Ih, minha mulher, posso atender aqui? Quer pedir? Pode. Alô? Oi, bem. Ih, eu tô aqui gravando na TVR, meu amor. Tô ao vivo, coloca aí. É sóbrio, né, mãe? Coloca aí no canal pra ver TVR. Isso. Sóbrio? Sóbrio? Não, meu amor, já larguei a bebida. Sóbrio? Não, tá aqui, ó. Larguei a bebida, meu amor. Já larguei a bebida. Não, tô bebendo, ó. Se não, tô bebendo. Não, não, não. Não, olha aqui, ó. Larguei a bebida. Daqui a pouco eu saí, tá bom, meu amor? Um beijo, tchau. Agora você pega um pé, mas tem que aplicar a farmácia. Mas você passou a segurança que você não tá bebendo. Não, tô, agora é a bebida já. Você notou alguma diferença pelo que você largou, então, de beber? Notei, notei. Trocou o conhaque pelo leitinho? E o, não, notei. A cerveja trocou pelo quê? Pelo suquinho? Ah, do suco, suco de uva. Olha a minha voz, até minha voz tá mais entendível. Tá mais bem vestido também? Sim, eu tô aqui, ó, muito mais elegante, eu tô. Muito. Muito mais bonito. A voz muito clara. Dá pra entender, não dá pra entender? Dá pra entender. Totalmente, né? O senhor, o senhor, é... Eu não acredito que o senhor esteja santo, é verdade. É, porque... Faça um teste pra mim, queira saber. Vamos fazer uma aposta, então? Que aposta? Vamos fazer uma aposta, ó, vamos apostar, apostar, apostar dinheiro, eu gosto de adiê, apostar dinheiro. Dinheiro? É, se tem dinheiro aí, tem. Eu também tenho, vamos apostar dinheiro. A gente aposta não pra tudo. Não, vamos apostar, vamos apostar dinheiro. Eu vou apostar 50 reais. 50 reais? Isso tá bem, então, eu vou começar com dois. Tá, cinco, hein? Porque eu tô meio, eu tô meio tonto ainda, então, eu vou começar com dois. Eu vou fazer o seguinte, a aposta é assim, você faz uma pergunta pra mim, se eu acertar, os 50 reais é meu, tá? Se eu errar, dois reais é seu. Depois eu faço uma pergunta pra você, tá bom? Se você acertar, eu te dou mais dinheiro, se eu errar, assim por diante. Ok. Tá bom? Começa com você a pergunta, você faz a pergunta. Então vai. Fala três vezes pra mim. Cabral, Cabal, Cabral. Cabral, Cabal, Cabal. Quem descobriu a América? Cabal. Errou. Aí, verdade, errei. É, Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, verdade, verdade. Eu vou fazer uma pra você, quero ver se você, espécie, é inteligente. Tá bom? Responda pra mim, que cor que é a sua geladeira? Branca. Que cor é o seu microondas? Branco. Que cor que é a maioria das suas meias? Branca. Que cor é isso aqui? Branco. Ótimo. A vaca bebe o quê? Rápido? Leite. Errou. A vaca bebe água, né? É leite. Dá uns 50 reais, você acertou. Ah, é. É muito bom. E doisinho pra você agora, tá tudo igual. Você ganhou duas notas e eu dei uma nota. Como assim? Ele disse, se era aposta, é aposta. Não paga nem o café agora, Alex. Ele pegou 50 mil. Então, ele ganhou, mas foi aposta. Por isso que eu falei que não dava certo fazer aposta. Aposta, é aposta. Bom, gente, lembrando. Tem sorte dessas coisas, viu? Vai dar o recado aí. O alcoolismo é uma doença. O Cris tá aqui representando esse personagem, né? Pra trazer essa mensagem pra vocês. E tem que procurar o profissional certo, né, Alex? Com certeza. Tem que se tratar, né, Cris? Exatamente isso, né? Eu sou ator e a gente entrou com um tema bem diferente a brincar um pouquinho com esse tema, mas é um caso muito sério o alcoolismo no Brasil, né? E quem tem problema em casa, família, amigos, procurar o AA da cidade, que é o mais indicado pra poder... A gente sabe que o alcoolismo destrói família, destrói empregos. Eu tenho amigos que perderam empregos por conta disso, o alcoolismo. E aí você acha que um copinho não faz... Não é diferença. Você começa a tomar, começa a tomar. Se você não tem um autocontrole, e aí... Mas tem salvação, tem cura, mas tem que buscar ajuda. E você tem que procurar ajuda, você tem que ir atrás, né? Não basta você, ah, vou esperar um amigo indicar. Não, vá atrás ou leva o seu amigo pra acabar com a independência, porque é fogo. E a família toda participa, né, Alex? A família participa e é super importante porque nós temos que ter essa consciência pra ter união na família. É muito triste ver um pai ou um filho chegando em casa bêbado, de forma violenta, agressiva, a mãe esperando, tendo toda aquela expectativa do amor, da confraternização entre os familiares e ter a desgraça no meio, que infelizmente acaba acontecendo a desgraça, né? E até a violência, né? A violência, é, exatamente. A gente não pode dissipar a família, né? Não podemos. Temos que ter cuidado e viver com sabedoria, com informação, com elegância. Tem tudo o seu limite. Bebeu três, quatro cervejinhas, já deu no ponto, vai embora, levanta, para, bebe água, se equilibra. Cris, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Obrigada, Cris. Obrigado a vocês, muito obrigado. Se beberam, dirija. E se for beber, me chamem pra beber, tô bom com você. Você pode me devolver os 50 reais? Você perdeu, Alex, foi a aposta. Foi a aposta, né? Eu sou a testemunha aqui. Acabou, então. Alex, por falar nem acabar. Obrigado, Cris. Gente, muito obrigada, Alex. Muito obrigada por sua companhia. Toma aqui, meus 50 reais. Não sei se tá na cara dele, eu bato em você. Vamos chamar algo alegre pra gente? Sim. Solta um sorriso. Sempre rir, sempre rir. Desce, Almeida. Sorriso de sucesso. Olá. Sabemos que os trabalhos com lentes de contato em porcelana deixam muitos sorrisos bonitos, como esse que você tá vendo agora, que a gente fez lá no Desce Almeida Dental Ateliê. Mas muita gente pergunta, mas doutor, as lentes se descolam com o tempo ou se descolam com facilidade? Como que é isso? A resposta é não. Seguindo os protocolos corretos de instalação, que não são poucos, mas a utilização de materiais de qualidade e de alta tecnologia, a gente não tem problema de soltura com as lentes. A adesão em odontologia, como é assim conhecida, hoje se assemelha muito à da construção aeronáutica. E se tem uma coisa que a gente não quer que se solte, é peça de avião. Não é verdade? Pois é, na odontologia a gente tá caminhando nesse mesmo sentido, nesse mesmo padrão de qualidade de adesão. Como eu falei, o profissional tem que seguir o protocolo correto de instalação das lentes. Então não se esqueça, escolha bem o seu profissional. Segue a gente no Instagram? Ainda não segue? Arroba sorriso de sucesso. E não se esqueça, ficou com alguma dúvida? Fale com o seu dentista, ele é o profissional apto a ajudá-lo a ter um sorriso de sucesso. Beijo, minha querida. Obrigada, Alex. Tudo de bom, parabéns, viu? Pra nós, obrigada. Com esse batonzinho pink. Fúxia. Fúxia, sabe o que é? Fúxia, fúxia, fúxia. Fúxia, fúxia. 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 Ai gente, corta, não vai dar certo aqui, viu? Fúxia, muito obrigado, gente. Obrigada, gente. Fúxia. Beijo, até semana que vem. Fúxia. 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 Você assistiu o programa Entre Nós. Um oferecimento, cinema, decora e sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Décio Almeida Dental Ateliê, Ricardo Proto Cirurgia Plástica e Lecloé Ateliê.